Meu coração não aguenta Eu me sento que é tão escuro, eu me sento Eu já me senti, eu me senti, eu me senti Agora eu me senti no chão Eu vejo a voz que é uma luta Mas sem você, eu não me engano Agora eu me senti a love song Como a vida que eu me senti Eu acho que eu não sou tão escuro Mas, baby, é só eu E eu vou te amar, baby Sempre E eu vou estar lá Para sempre E o dia Always If you told me to cry for you I would If you told me to cry for you I would Take a look at my face There's one price I won't pay Cause we just want to cry for you Vai em tua cor Vai em tua cor I will love you I will love you I will love you Always 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 Yeah Always Always Yeah Obrigado.